Povo bom de São Bento UNA Só vota dois dias pra votar em Fábio e Teminha 40 Domingo somos todos 40 Eu voto 40, Fábio e Teminha VOTA! 40! É 40! É 40! Vote 40! 40! Estamos juntas com Fábio e Teminha É 40! É 40! Nossa família é 40! 40! Nós somos Fábio e Teminha Rumo à vitória De Fábio e Teminha Com 40 Pantai Fábio e Teminha Alegria da nação Tudo o mundo vai votar Tudo o mundo vai votar